Olha galera, pinagem do CDI da XR250 Tornado 2008 Aqui não vai nada Aqui fio azul com a lista amarela Aqui fio preto com a lista amarela Aqui fio preto com a lista branca Aqui não é usado Aqui não é usado Aqui fio verde Aqui verde com a lista branca Fio azul com a lista amarela Fio positivo da bobina de pulso vem lá do estator Fio preto com a lista amarela Vai para a bobina de ignição Fio preto com a lista branca Alimentação positiva 12V Vem lá do Guinness Top Fio verde Aterramento do CDI Fio verde com a lista branca Vem do cavalete lateral Sinal negativo do cavalete lateral Show! E aí E aí E aí E aí Abertura